Música Jefferson Lima é um campeão de fisiculturismo. Ele levou o nome da cidade de Montenegro para vários lugares no Brasil e retornou para o Vale do Caí com muitas medalhas e títulos. Estou aqui com o Jefferson, me fala quanto tempo você pratica fisiculturismo? Eu pratico fisiculturismo há três anos da minha vida, praticamente. Comecei com 20 anos a praticar musculação, com dois anos que eu treino consegui criar o corpo desejado para apresentar nos palcos e faz três anos que praticamente eu estou correndo nos palcos do Brasil. Por que começou? Comecei questão de, basicamente, o bullying na escola, né? Eu era meio gordinho, etc. Aí eu não aguentei mais essa vida que eu tinha de antes, aí resolvi mudar e graças a Deus eu consegui o que eu esperava. Além dos exercícios, você cuida a alimentação também? É, exatamente. Além dos exercícios que a gente tem que fazer em torno de uma hora, uma hora e meia na academia, etc. A alimentação é a base da criação do corpo. Algumas pessoas começam a fazer academia e acabam desistindo de malhar por ficarem desmotivadas. Outro fator que pode colocar tudo a perder na busca de um corpo perfeito são as tentações gastronômicas. Tem fases que eu como pizza, como chocolate, como doce, guaraná, refrigerante. Tem fases que eu não como nada. Tem fases que é foco, é concentração, a preparação, o campeonato é dietal, falta 10, 12 semanas e você tem que se preparar para isso. Quando você está em preparação, você se dedica para uma coisa e você tem que vir todos os dias. Não tem 90% ou 95%, é 100%. Ouviram? Vocês que estão em casa, vocês ouviram o recado? É 100%. E o Jefferson também prepara as pessoas, né? Você tem uma menina aqui que você vai me apresentar isso. Exato. Eu tenho academia, essa aluna minha, a Débora, eu preparo vários alunos para a competição. Essa aluna minha é mais pessoal, ela mora na cidade que eu moro. Ela está começando a iniciar agora a sua carreira no fisicoturismo. É um sonho que ela tem pessoal de estar podendo participar e entrar nos palcos. Eu posso estar proporcionando esse momento para ela em questão de informação, de dicas de como fazer isso da melhor forma possível. Então você é a Débora. Isso, isso aí, só a Débora. Então me conta, assim, como começou a tua paixão por fisiculturismo? Bem, eu sempre fui bem gordinha, né? Desde pequena. Então eu comecei a fazer academia para ver se eu entrar na forma, né? Enfim. Aí eu pensei que eu não ia gostar, porque era mais obrigação mesmo. Aí comecei a criar gosto pela musculação. Claro que era bem leiga, né? Mas eu comecei a praticar e pegando gosto, pegando gosto, até que eu viciei, né? Então agora eu pretendo estrear, né? Na competição. E eu estou mais inspirada agora, né? Porque daí tem uma meta para alcançar, né? Débora está se dedicando aos treinos e à dieta para a busca do título e a tão sonhada medalha de ouro. Estou me preparando para junho, que vai ser a competição. Então eu vou estar se aproximando e tem que cada vez mais seguir a risca e vai apertando o negócio, né? Até ficar com a definição, show de bola. O atleta Jefferson Lima, além de treinador, é um exemplo a ser seguido por Débora. Ele trouxe vários títulos para Montenegro. Fala, você é campeão, me fala todos os seus títulos que você... Tá. Eu comecei a praticar o esporte em 2012, praticamente. Comecei em 2011 e a primeira estreia foi em 2012. Eu fui campeão na primeira competição que participei no T-Big Champion, uma competição em Curitiba. Aí depois do Paraná, eu vim para o Sul. Pela IFBB também, participei em 2013 da competição Gauchão, que é estadual, né? Consegui me conselhar campeão, graças a Deus. Aí consegui classificação por brasileiro e no brasileiro eu fiquei em sexto colocado na competição brasileira, os seis melhores do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí